Olá, eu sou o André e esse é o Minuto Perfumado, nosso espaço perfumaria aqui no YouTube. Me sigam também na outra plataforma, arroba andremarcos8747. E hoje é dia de L'Occitane ou Brasil, aqui no canal Minuto Perfumado. Logo após a vinheta eu conto tudinho para vocês. E hoje eu trago para vocês L'Occitane ou Brasil. E falou L'Occitane, falou Patrícia Rodos, que é representante da marca e parceira aqui do canal. Se vocês querem adquirir produtos ou saber mais como se tornar um consultor da marca, falem com a Patrícia. Eu vou deixar aí embaixo para vocês o link dela. A fragrância da L'Occitane que eu vou apresentar para vocês é Araucária Poente. Um amadeirado especiado diferente, um perfume quase que funcional. Eu vou mostrar para vocês aqui a apresentação, a caixa, bem bacana. Todas as especificações de marca e produto aqui atrás. Na frente apenas falando L'Occitane ou Brasil, Araucária Poente. 100ml, não possui cartucho interno. Mas nem precisa que o frasco caia como uma luva ali dentro. É esse frasco aqui, um frasco simples, minimalista, como é comum da marca. Tampa prende muito bem. Bem até demais. E o borrifador, excelente em nuvem. E apesar de ser um amadeirado especiado, é para usar assim. Muitas borrifadas. O que eu achei acerca da fragrância. Araucária Poente é um perfume de 2015, que tem apenas três elementos descritos no site Fragrantica. Que são cítricos, pimentão e madeiras ambaradas. Mas é claro, lógico e evidente que ao sentir o perfume, vai muito mais do que isso. O perfume abre com um cítrico alaranjado, de dulçor baixo e com uma leve picância. Essa leve picância me lembra muito pimenta rosa. Essa nota de coração descrita como pimentão, no meu olfato me soa mais como gerânio. E tem também um resíduo longe no perfume, que me traz a sensação de rosa damacena. A base, descrita no Fragrantica apenas como madeiras ambaradas, temos também extrato de semente de araucária, além de cumarina. E essa base amadeirada, possui um levíssimo toque resinoso. Também aumenta um pouquinho, mas bem pouquinho, o calor e também é sutil o aumento do dulçor do perfume. E resumindo, Araucária Poente é uma fragrância que sai com cítrico alaranjado, muito gostoso, um toque picante que lembra pimenta rosa, um combo floral não descrito no seu coração, que tem gerânio e rosa damacena no meu olfato, e uma base pouquinho só resinosa, amadeirada, ambarada e que eleva um pouco o dulçor do perfume. Nada muito alto, o dulçor fica ali 1, 1,5 no máximo. É um perfume muito confortável de uso e que tem uma performance bacana. Vamos a ela? Quanto à performance do Araucária Poente, é um perfume que vem numa versão delcolônia e entrega uma performance bacana, 5, 6 horas de fixação, projetando em torno de meia hora a 40 minutos. Não é uma projeção bombástica e nem essa finalidade do perfume. É um perfume que eu costumo chamar de funcional, para aquelas pessoas que trabalham, por exemplo, em área de saúde, que não podem usar perfumes que exalam tanto. Então, tem essa finalidade, vai atender a este público. Sobre a sua versatilidade de uso, é totalmente versátil, mesmo sendo um amadeirado especiado. Não pesa muito o lado amadeirado, mesmo aquecendo um pouquinho só a fragrância. É um perfume que vai te acompanhar em todos os momentos. Claro, não é nada baladeiro, não é um perfume de ampla projeção. Mas, como eu disse, serve para determinados grupos que vão gostar desse perfume. É muito agradável e confortável de uso. E uma fragrância compartilhável, eu vejo como um perfume mais masculino. Puxa mais para o nosso lado. É aquele amadeirado que lembra mais o lado masculino. Porém, se você é uma mulher que gosta de perfumes nessa característica e também precisa de um perfume um pouco mais intimista, vai se encontrar aqui também. Então, dá para usar sem problema. E esse foi o nosso vídeo de hoje, trazendo Araucária Poente. Uma fragrância um pouco mais delicada, aquele perfume mais suave, que vai atender um grupo que precisa desse tipo de perfume. Nem toda fragrância tem que ser bombástica, baladeira. Há pessoas que não podem usar esse tipo de perfume, mais forte. Então, vão querer uma fragrância que dê esperfumado, que seja agradável e que não vai incomodar ninguém. Se vocês querem saber mais sobre a L'Occitane no Brasil, esse produto ou outros da marca, falem com a Patrícia Rouros. Eu vou deixar a outra plataforma dela aí embaixo para vocês. Muito obrigado por acompanhar esse vídeo até aqui. Continue se cuidando e se perfumando. Um beijo, um abraço e até o próximo. Tchau, tchau, gente. Ainda estão aí? Já acabou. Desliga a televisão. Pode ir embora. Até a tarde. E aí ... Obrigado.